Ela fala de amor, de uma forma muito profunda, amor de todos os tipos de amor. Salva-me! Salva-me! Lucas e Luan, lançamento! Eu caminhava sozinho Por uma estrada que me levava ao rumo do nada Estava louco, perdido Por sensações que eu senti Por ilusões que eu vivi Que me queimavam E de repente tudo acabou E uma luz em mim tocou Em poucos segundos minha vida passou Foi um grande filme que terminou Mas ainda tive tempo de gritar Salva-me! Salva-me! Quero tanto seu amor Salva-me! Estou aqui Salva-me! De braços abertos Indo em sua direção Dizendo te amo Salva-me! 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 E de repente tudo acabou E uma luz em mim tocou E uma luz em mim tocou Em poucos segundos minha vida passou Foi um grande filme que terminou Foi um grande filme que terminou E uma luz em mim tocou E uma luz em mim tocou Braços abertos indo em sua direção, dizendo te amo, salva-me.